Rapaziada, passando aqui no início do vídeo, mano, pra avisar que eu tô rifando esse Xbox One aqui, rapaziada, por apenas 5 reais, fechou? Lembrando, Xbox One aí, nossa, mano, ele é pesado mesmo, o Xbox One aí por apenas 5 reais, vou deixar o link na descrição e também nos comentários, fechou? Vai com 3 jogos, vai com 1 ano de Game Pass, então, se você não adquiriu a sua rifa, já adquire, link na descrição e link nos comentários. Tamo junto, galera! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também, galera, não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? E, galera, vídeo passado aí de Zombies, a gente invadiu a base dos hostis na montanha, galera, até que não tinha tanto hostil assim, parece que era uma instalação nova dos hostis, a gente chegou invadindo, matando todo mundo e tomando o poder daquela base. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai descer pra Palaito Bay, tá? Vamos dar uma explorada em Palaito Bay pra ver se a gente encontra alguma pista do Trevor, fechou? E é isso, mano, sem enrolação, bora pro vídeo e tamo junto, galera! Rapaziada, estamos aqui na base dos hostis que invadimos no último vídeo E, mano, eu não tinha conferido os carros que tinha aqui na base dos hostis Aqui, na verdade, tem muito carro e eu não tinha conferido no último vídeo E olha a caminhonete que a gente acabou encontrando aqui dentro da base Olha essa caminhonete, mano, toda modificada, parece que ela tá até meio blindada Olha isso! Ainda mais agora, né, que no último vídeo Eu tinha perdido meu carro de apocalipse zumbi e essa caminhonete vai ser muito útil, muito útil mesmo E eu vou ter que dar outra averiguada aqui na base pra ver se a gente consegue encontrar mais alguns carros Tô tomando cuidado aqui porque tem um carro dos hostis aqui no radar Vamos ver se tá perto da base Eita! Eles tão ali embaixo, eles tão ali embaixo Pega aí, sniper, pega aí, sniper Parece que eles estão ali, ó Hum, mas daqui eu não tô tendo visão deles Mano, por que que eles tão parado bem ali na esquina? Será que eles tão querendo entrar aqui dentro da base? Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra frente Não tô entendendo esses hostis aqui, parece que eles tão observando a base Vou matar todos Cadê, cadê? Pô, aqui também não dá pra gente ver, calma Toma cuidado aqui pra gente não cair Ó, tá bem aqui assim, ó Só que aqui não tá dando pra ver Acho que dá pra gente descer aqui, não dá? Vou tentar descer por aqui Boa Acho que eu vou com a metralhadora pesada Vamos com a metralhadora pesada que a gente fuzila eles lá Vai, 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 vai Quero nem saber Mano, cadê esses hostis? Ah, eles caíram Olha aqui, ó Caíram da ribanceira, mano Caraca, eles devem ter capotado o carro Vamos descendo, vamos descendo Vamos socorrer os hostis com bala, tá? O nosso socorro aqui vai ser um... Ai, caraca O nosso socorro aqui vai ser um pouco diferente Porque vai ser só tiro no meio da cara desses hostis Vamos, vamos, vamos tomar cuidado Vamos descendo aqui tomando cuidado Nossa, mas tem muito corredor ali, ó Daqui eu já vi dois corredores Ó o carro da polícia Nossa senhora Os caras estavam armados ali, mano Já tá... Já tá descendo o zumbi Acho que eu vou lá só pegar Nossa, lá correndo o hostis, um correndo Mano, tem corredor Caraca, velho Parece que tem uma horda vindo ali É impressão minha ou tá vindo uma horda ali mesmo? Caraca, horda de corredor Meu Deus Primeira vez que eu vejo isso Mano, não quero gastar minha munição toda aqui, não Caraca, mano Tinha uns cinco corredor aqui Olha isso Tem mais um, tem mais um Primeira vez que eu vejo horda de corredor Tem muito corredor aqui Caraca, mano Que tanto de corredor Tanto de zumbi também Tudo aqui embaixo Eu acho que o tiroteio chamou a atenção deles Deixa eu descer aqui Vamos tentar pegar pelo menos a munição Pelo menos a munição desses hostis Ai, caraca Zumbi, zumbi Nossa senhora Pega, pega tudo Pega tudo Pega loot Nossa, brotou Apareceu outro carro dos hostis aqui no radar Vamos tomar cuidado Beleza Vamos vazar Pô, queria tentar pegar o carro Mas tirar esse carro daqui vai ser um pouco complicado Ai, zumbi Mano, o zumbi está tudo descendo Aqueles hostis ali vai tudo Ai, caraca, viado Sai fora, mano Sobe, sobe, sobe Boa Agora corre, 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 corre Caraca, velho Que tanto de zumbi Vai de brano Vai de brano Meu Deus do céu Eu tava vendo o corredor Onde que tá esse escorredor Ai Beijei um aqui Mano, que tanto de zumbi é esse aqui Mano, eu peguei RPG da onde? Ai, é na base, mano Nossa, agora eu matei bonito Meu Deus do céu Agora matamos bonito a horda dos hostis aqui Que que é isso? Tem RPG na base dos hostis Agora que eu lembrei Eu gastei as duas Os dois tiros Mas eliminamos a horda toda de uma vez Mano, eu tô desidratado Ai, caraca, eu tô perdendo vida Clem Walter Nossa, só tem uma água só A gente tem que ferver mais águas Deixa eu ver Pancake Food As comidinhas aqui, ó Pega duas Caraca, tem que ferver mais águas Vamos voltar lá pra base Deixa eu pegar mais lootzinho aqui Pegando esses loots Eu acho que até no zumbi Eu consigo pegar água Tem zumbi? Tiro na cabeça Tiro certeiro É tiro na cabeça Ai, que que a gente vai fazer hoje, mano? Depois dessa leve distração com os hostis Vamos descer pra Palaito Bay E depois eu vou pras ilhas Eu tinha combinado que eu já ia pras ilhas hoje Só que primeiro seria interessante A gente dar uma olhada primeiro em Palaito Bay Pra ver se tem alguma base lá E depois a gente ir pras ilhas, tá? Então hoje a gente vai pegar a caminhonete E vamos descer pra Palaito Bay Talvez eu até durma em Palaito Bay Pra não precisar subir aqui de novo pra base Meu Deus do céu Mano, eu nem tô pegando muito loot Daqueles zumbis ali embaixo Porque quando mata muito zumbi assim Ainda mais um perto do outro Não dá tanto loot Então por isso que Eu deixei os zumbis pra lá Vambora RPG é muito bom pra matar a Horda Eu consegui eliminar a Horda Com dois tiros de RPG Oxi Eu acho que esse cara aqui era membro da base Mano, ele acabou morrendo aqui Ver se eu consigo pular esse muro Tentar pular aqui, ó Ele vai devagar Isso aqui é meio complicado pra passar Pô, consegui pular a cerca Vamos lá Cadê a caminhonete? Pra gente não perder mais tempo Já vamos direto pra Palaito Bay Olha a caminhonetona Cê tá doido Mano, por isso que tem que olhar Quando a gente acaba de entrar em alguma base É bom sempre olhar os carros E eu nem olhei o tanto de carro que tem aqui embaixo Ambulância Ali tem bastante Bom, aqui dá pra abastecer na própria base Vamos ver se dá pra abastecer aqui Mano, se der pra abastecer aqui A gente tá feito Já que não dá pra abastecer nesses postinhos aqui Deve tá sem gasolina Ó, caminhão de corpo de bombeiro Tem muitos ali Tem três trailers Tem dois Olha E tem uns jips aqui, ó Dos mercenários Caraca, mano Isso aqui tava mais pra base dos mercenários Do que base dos hostis Mas tá bom, né, mano Tá hostis e mercenários Os caras se juntaram aqui Porque quando é... Membros da... Da polícia É sempre hostil A maioria das vezes Quando eu tá com o uniforme da polícia É hostis Bora descer pra paleto, hein Caraca, mano Paleto também deve tá uma coisa de coito ali Olha o carro dos hostis Eu até assustei, véi Outro carro dos hostis Estão voltando pra base deles Boa, dei a volta Não capota, não capota Eu vou tentar pegar eles por trás Metralhadora Metralhadora na mão Tá vendo? Mano Os hostis tá tentando repudar aqui, ó Ih, vai virar comida de zumbi Vai virar comida de zumbi Metralhadora 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 Boa Já era Todos os hostis já se foram Tem que matar só... Escorredor aqui Ué, essa metralhadora tá boa Um silenciador ainda Ela é melhor ainda Já era, eliminei Eliminei esse aqui Já era Pega pelo menos a munição Boa, peguei a munição desse aqui Lute, 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 lute Mais três Isso Mano, eu tô deixando muito loot passar Olha isso Sete de recurso Que tinha um hostil Not found Nossa, mas aqui em cima Tá aparecendo muito zumbi Caraca, olha o jipe, mano Esse jipe meu tá esfumaçando até hoje Vambora Agora de caminhonetona Vai ser bem mais fácil pra gente Chegar até pra Leto Bay Essa caminhonete com certeza Ela é melhor, né Do que... Do que aquele jipe Com certeza Nossa, o tanto que ela corre Isso é louco Tá dando até os pipocos De tão forte Que essa caminhonete é Olha, pra atropelar Nossa, pra atropelar Zumbi Ela só passa Você nem perde velocidade Ai, caraca Vai descendo devagar Não posso capotar Ai, segura, segura Vambora, vambora, vambora Chegando aí pra Leto Bay E vamos tomar cuidado O trevo pode estar aqui Caraca, mano Parece que já tem uma base gigante Aqui Em pra Leto Bay Olha o tanto de container Que tá ali Meu Deus do céu Começando a chover Meu Deus do céu, mano Vou parar o carro aqui Pega a metralhadora Eu quero a AK-47 A AK-47 tem lanterna Como a gente vai entrar por aqui Meu Deus do céu Parece que tinha uma base enorme Aqui em Paleto Bay Nossa, mas tá tudo destruído aqui dentro Olha a situação de Paleto Bay Mano, tem uma bolinha azul ali Parece que é sobreviventes que estão ali Aqui tá aberto Caraca Paleto Bay tá completamente destruída, mano Nossa, e tá cheio de zumbi aqui dentro Só corredor que eu vou eliminar Pega a loot Eita, poxa Os caras estão tentando sair ali Já era Tem dois aqui, mano Já era Olha, os caras tem munição Pega a munição Pega a munição Beleza Pega mais munição aqui Engraçado Tava a bolinha azul Parece que os caras estavam nesse carro forte Nossa Vai Mais um de recurso Note found Nossa Vamos sair daqui Tô 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 chamando a atenção de muitos zumbis Vamos aqui na delegacia A delegacia é logo aqui na frente Caraca Tudo quebrado aqui na delegacia Meu Deus do céu Vai eliminando Vou ter que começar a economizar mais munição Caraca Olha a situação que tá a delegacia Parece que a delegacia tá aberta Nossa Tem até Tá tudo destruído aqui dentro A energia aqui da A energia da delegacia Tá funcionando Vamos lá Vamos lá mais pra frente Meu Deus Aqui tá muito sinistro Eu tenho que tomar muito cuidado Porque parece que tá começando a escurecer E vai começar A aparecer os zumbis corredores Caraca Mano Ali é o corpo de bombeiro Tudo quebrado A igreja Mano Tá tudo destruído aqui Meu Deus do céu Corredor Corredor Eu só tô achando estranho Essa energia de palito bem Tá funcionando Tá tudo aceso a cidade Só se Tem algum gerador Que tá abastecendo aqui a cidade Mas tem que ser um gerador Bem forte Porque palito bem Tá com energia Vamos passar pro outro lado Essa parte aqui Parece que era até uma base Só que tá tudo destruído Então Eu acho que pode ter sido Uma tentativa De construir uma base Nessa parte aqui de palito Mas tá com muita destruição Vamos pular aqui Meu Deus Do lado de lá Tá tudo destruído Os dois lados Tá tudo quebrado Meu Deus A gente vai ter que arrumar Algum local Pra gente ficar Só que eu acho que ficar Aqui em palito bem Não vai ser uma boa ideia Não Eu tô achando até estranho Porque Aqui em palito bem Não apareceu nenhum corredor E já tá à noite Nenhum corredor Apareceu aqui ainda Nossa mano Eu tô sem água Então quem é que fude Começa as comidinhas aqui Ajuda na sede Mas não tanto Igual a água limpa A gente precisa Caçar um local seguro Pra ficar Ou subir lá Pra base de novo Caraca Eu vou tentar Procurar um local seguro Pra ficar Em cima de algum prédio Onde alguma casa Seria o ideal Tem essa varandinha aqui Não sei se eu consigo Subir nessa varanda Não Achei que ia ter uma escada Aqui Não tem Passar pro lado de lá Olha como que Palito bem Tá toda iluminada A cidade tá Completamente destruída Mas tem energia Isso que eu tô achando estranho E vamos tomar cuidado Que pode ter alguma base Aqui perto Vamos caçar um local Aqui pra gente Pra gente fazer um acampamento Improvisado Acho que dá pra subir Aqui ó Sobe por aqui Ah esconde arma Nossa eu não consegui Opa Consegui subir Sobe aqui Apareceu o primeiro corredor Toma aqui Inventário Pende Quase que eu não tinha cabana Tem sorte agora Vou colocar Uma Aqui Eu queria encontrar Um local coberto Mas Não encontrei Não tô com tempo Pra procurar Vamos colocar aqui ó Campo Fire Aqui vai ser bem improvisado Mesmo Vou tentar dormir Apareceu vários zumbis Aqui na área Vamos tentar eliminar eles Agora Cadê? Tem um corredor Que ele tá Bem aqui embaixo Ele aqui Boa Tem um que tá aqui Na frente Tá bem aqui Na minha frente Mas eu não tô conseguindo Ver ele Ele aqui ó Boa E outro aqui Pronto Falta mais um pouco ainda Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez zumbis Preciso eliminar esses dez zumbis pra fazer a safe zone Aqui já tem dois Quase descendo lá Vai ser um pouco perigoso Mas vamos lá Tem que eliminar esses zumbis Pula, pula, pula Nossa senhora Ai meu Deus Isso é robote É robote É robote Boa Vai primeira pessoa Mano Tem ambulância aqui? Nossa Pior que não tem ambulância Boa Consegui eliminar Vai passando o rodo Vamos eliminando Vamos eliminando Cadê? 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 Tá faltando eu acho que mais cinco zumbis Eu tenho que ser rápido antes que aparece mais Ainda bem que essa escopeta aqui Ela tá pro silenciador Boa Já foi Tem mais um aqui Já fui também Recarrega, recarrega Esse aqui não morreu Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Eu atirei na perna dele eu acho Vou ter que derrubar Não, agora já matou Tem outro ali Morreu? Não morreu Não morreu Pega a pistola Pega a pistola Já era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre, 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 corre Sobe, sobe, sobe Caraca, mano Aqui tá difícil pra subir Eu não tô conseguindo subir Acho que é por causa daquele zumbi ali Sobe, sobe Caraca, eu não tô conseguindo subir aqui Pega o loot desse zumbi Nossa, cinco de itens Ainda bem que eu consegui pegar o loot aqui Peraí, vai, vai, vai Pula aqui, pula aqui Boa Consegui Mano, tô enxergando nada direito Mano, um zumbi só entrou Um zumbi só entrou na zona Pra gente já construir o nosso local seguro aqui dentro de Paleto Bay Boa Só dormir Só dormir Nossa, consegui dormir Mano, eu tô estranhando muito o Paleto Bay Paleto Bay tá completamente destruída Mas é uma cidade que não tem tanto zumbi Tem muito pouco zumbi aqui em Paleto Bay Agora a gente tem que ver lá mais pra frente Tá? Então, ó Próximo vídeo a gente vai explorar o restante aqui de Paleto Bay Essa parte aqui da frente, ela tá completamente destruída Delegacia tá destruída O corpo de bombeiro Muita destruição mesmo aqui em Paleto Bay Então no próximo vídeo a gente vai explorar Essa região aqui, ó Do posto de gasolina E até mesmo aqui embaixo, ó Essa parte aqui que é atrás de Paleto Bay Já dando acesso a algumas ilhas aqui A gente pode tentar já dar uma olhada nessas três ilhas também No próximo vídeo Fechou? Vamos aí, mano Por enquanto, parece que o Trevor Queria construir uma base aqui em Paleto Tudo indica que era o Trevor Que tava tentando construir essa base aqui Porque por causa da estrutura Ele tava fazendo os muros com container Container fica lá em cima Um muro, um muro muito alto mesmo Ele queria fazer uma fortaleza aqui Mas acabou dando errado Vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue encontrar Alguma pista aí do Trevor Beleza? Mano, vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Vamos montar uma frase Pode colocar aí Paleto Bay destruída Pode deixar essa frase aí nos comentários Que eu vou estar dando o coraçãozinho pra vocês Beleza? O vídeo vai ficando por aqui Falou e fui!